Boa noite, Daniel Fraga, tudo bem? Boa noite, Inigrim. Boa noite a todos os convidados de hoje, os ouvintes, né? Hoje a gente vai tentar aproveitar bastante o tempo, ser bem rápido aqui, fazer um movimento circular aqui, no máximo dois minutos pra cada um, pra render o tempo de uma hora, né? Maravilha! Bom, pra quem não conhece o Daniel Fraga, ele é um vlogger super conhecido aí no YouTube. Daniel, como é que é o canal? É Daniel Fraga BR, não é isso, Daniel? Isso, Daniel Fraga BR no YouTube, né? E aqui hoje o propósito, eu coloquei o tema capitalismo versus socialismo, a gente pode falar sobre Estado, governo, economia, mas enfim, só pra fazer esse conflito de princípios, né? E, bom, na hora que for pra começar é só falar, Inigrim. Maravilha! Bom, Daniel, antes eu queria que você apresentasse aí pra gente, já que você é um anfitrião aí do programa, apresenta aí a galera que tá contigo, que você trouxe aí pra gente conversar aqui, todos os integrantes que estão na zona de conflito, olha, gente, o bicho vai pegar hoje, hein? O bicho vai pegar hoje porque eu conheço essa galera aí no YouTube e vai ser muito bom, com certeza. Apresenta a galera aí, Daniel. É, o primeiro convidado é o Giba Oliveira, o Giberto Oliveira, é arroba Giba Oliveira lá no YouTube. Ele não tem vlog, mas tá sempre comentando e ele tem, digamos assim, o costume de discordar do que eu falo, né? Por isso que ele tá aqui. O Sapoya... A parte política. É, exatamente. O Sapoya, que o pessoal já conhece, Sapoya 01. É isso, né, Sapoya? Isso mesmo. E o Sapoya 01, ele também já fez várias críticas ao que eu falei, ele também tá aqui por esse motivo. Tá aqui o Conde, Conde Lopê, que participou do outro programa, ele fez questão de participar desse, ele também tem bastante interesse nesse tema. E o Felipe Altamir, do canal Nota Libertária, que ele, inclusive, participou do primeiro Zona de Conflito, né? Então, é isso. E vamos em frente agora, né? Bom, maravilha. Primeiramente, vamos falar com os convidados. Tudo bom, gente? E aí? Estão animados? Qual é a expectativa aí pra programação hoje, hein? É, boa, né? Acho que talvez vamos tirar alguns resultados aqui, algumas reflexões interessantes, e talvez, inclusive, incentivar reflexões para quem nos ouve, né? Bacana, bacana. Bom, é... Falou? Não, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Acompanhando aí o canal de vocês, a gente percebe que, eventualmente, aí acontece um certo tiroteio. Vamos colocar um tiroteio virtual aí, um vídeo resposta e tal. Tem algum tema em específico que vocês ainda não falaram, que vocês gostariam de começar, pra gente já começar a agitar essa noite aí de domingão, 22 horas e 10 minutinhos, rádio, vlogs, o que vocês sugerem aí pra gente começar a falar? O programa passado, nós falamos de estado laico, né? Tentamos falar de estado laico, que é um tema difícil, né? Ele abre pra várias... É bem amplo o assunto, né? Então, alguém sugere aí algum assunto? Então, Negri, o objetivo mesmo, o que eu quero focar bem nesse programa, é a questão do capitalismo, que eu vou fazer aqui uma defesa ferrenha, né? E deixar a conversa fluir por aí, né? Quem quiser ponderar sobre o socialismo, sobre regimes socialistas, como Cuba, etc., né? Inclusive, o Giba até já fez uma defesa aí nos comentários. Então, eu queria seguir por essa linha, pra gente poder soltar nesse fio, né? Então... Vamos começar por você, Daniel. Eu já vi o seu vídeo lá, você apoia o capitalismo. Seria interessante, até porque tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora e vão ouvir no YouTube, ou não escutaram, ou não viram o seu vídeo. Por que você apoia o capitalismo? Então, exatamente. Eu sou um ferrenho defensor do capitalismo, porque é o sistema que mais deu certo em toda a história da humanidade, por mais que as pessoas critiquem ou queiram uma outra alternativa, né? Então, eu tinha colocado essa oposição ao socialismo, porque o socialismo é o maior exemplo de um sistema fracassado, né? Basta ver aí a história, a ex-União Soviética, né? Caiu, foi por água abaixo, a ex-Alemanha Oriental, a Cuba, que é um exemplo impressionante, né? Inclusive, ter gente aqui no Brasil que defende Cuba, que é um absurdo, né? Um país miserável aí, que agora está, pouco a pouco, né? Depois que o Raul Castro subiu ao poder, está cedendo um pouco ao capitalismo, né? Agora está permitindo o mercado imobiliário, né? As pessoas poderem vender casa. Inclusive, a gente pode até comentar, né? Sobre justamente a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, e isso está acontecendo em Cuba, porque as pessoas não têm ideia de quanto valem suas casas, né? É por isso que eu faço uma defesa do mercado, porque só o mercado pode definir o valor das coisas, né? Então, o que seria o capitalismo para mim? Seria justamente a união de trocas voluntárias, né? Sem coerção e propriedade privada. É basicamente isso, não precisa complicar. Aqui, eu quero ouvir as outras opiniões também, mas eu quero seguir por essa linha. O Negrim, eu gostaria de falar logo depois do Daniel, que aí eu posso contraditar ele. Pode ser? Olha só, fica à vontade, tá? O programa é de vocês. Então, só para organizar, eu queria sugerir o seguinte. Então, vamos estabelecer uma ordem para ficar bem organizado, para ninguém ficar sem tempo. Então, o Negrim vai medir, por exemplo, eu já falei, agora o Sapoy vai falar que seja no máximo dois minutos, e depois passa para o Conde, depois o Giba, pode ser o Conde ou o Felipe, depois o Giba e depois para mim. Eu gostaria de falar por último, tá? Pode ser, então, o Conde. Eu gostaria de falar por último. Então, vamos lá. Paulo César, a vontade, fica aí. Pode falar, a vontade. Vai lá. O Daniel defende o capitalismo. A pessoa defender o capitalismo no mundo de hoje é como ela defender fazer bolo só com farinha de trigo, ou então fazer uma casa só com cimento. O que existe no mundo de hoje não é capitalismo, nem socialismo, nem comunismo. O que existe no mundo de hoje é uma mistura de tudo. Ele alegou que o capitalismo caiu com a queda do muro de Berlim, mas o socialismo caiu, mas o capitalismo caiu na crise de 1929. Não existe hoje no mundo nenhum país capitalista mais. Eu não vou analisar país pequeno, vamos analisar os grandes. Peguemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Banco Central de lá, está dando dinheiro para os bancos. E isso não é capitalismo. O Daniel sabe disso. Vamos pegar a China. A China não é comunista. A China não é socialista. A China é uma mistura de capitalismo e comunismo. Vamos pegar o Brasil. O Daniel está cansado de reclamar. O Brasil não é capitalista. Então, não existe um país no mundo que seja ou capitalista ou socialista. Todos são uma mistura. Assim como a gente mistura farinha de trigo, ovo, tudo para fazer um bolo. Como a gente mistura areia com cimento para fazer uma argamassa. Então, tudo no mundo de hoje é uma mistura. Não adianta você querer separar e falar que uma coisa só dá conta. O que dá conta é uma mistura de tudo. Pode falar, moçada. Posso falar agora, Giba? Pode. Eu tenho a mesma ideia de sapoia. Agora, o problema das pessoas é que elas acham que o mundo ou só pode ser capitalista ou só pode ser socialista. O socialismo já ruiu. O comunismo puro é impraticável. Tem seus problemas. Mas, por exemplo, se você pegar a França hoje, a França não é capitalista. A França é um país socialista que dá educação, saúde, auxílio, transporte, moradia. E todos os países, se você pegar o IDH dos 50 melhores países, a grande maioria desses países, se não talvez todos esses países, são capitalistas. Mas eles pegam e usam o socialismo para equilibrar a vida das pessoas. Porque não adianta no sistema capitalista, no capitalismo como defende os austríacos, as pessoas que são mais pobres, elas já saem em desvantagem sobre as pessoas mais ricas. Então, para mim, na minha opinião, o que serve o Estado? O Estado serve para equilibrar as oportunidades da pessoa. É por isso que, para mim, na minha opinião, tem que ter escola pública de qualidade, faculdade pública de qualidade, saúde pública de qualidade. Então, e todos os países de primeiro mundo, eu concordo com o Sapone, todos os países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica, que você pegar, todos esses países praticam um pouco do socialismo. O socialismo, na verdade, não morreu. E nem o capitalismo morreu. Os dois se uniram. Os dois são uma coisa só hoje em dia. Agora o Felipe, né? Bom, Felipe, com a palavra. Boa noite aí para todo mundo. E eu, com a palavra aqui, defendo o capitalismo, o livre mercado irrestrito. Eu acredito que o que é mais compatível com a natureza humana, os recursos são escassos, o espaço físico é escasso. E a melhor resolução dos conflitos existentes que podem vir a ter numa sociedade, é com a noção de propriedade privada, o livre mercado. E o que há hoje em dia realmente é uma mistura, né? O capitalismo com o Estado socialista provedor. Mas o que acaba acontecendo é que o Estado não dá oportunidade de quem é pobre, por exemplo, de prosperar. Acaba arrancando boa parte de sua produção para gerar serviços como esse, que é o mesmo que dizer que um ser humano, dotando de seus recursos que ele conseguiu com sua produtividade, não é capaz de decidir por si só o que escolher, o que pagar, o que fazer. O Estado quer editar como gastar o dinheiro da pessoa, ele quer ser o provedor de recursos, ele quer tirar boa parte da riqueza do povo da produção para gerir serviços, muitas vezes que são de má qualidade e que muitas vezes vai acabar havendo escassez de produção. E vai ser essa crise toda que está havendo aí, que é a crise do Estado de bem-estar social que está havendo na Europa. Por isso que eu defendo o livre mercado para resolver todo esse tipo de conflito. Maravilha. Conde, fica à vontade. Pois não. Preliminarmente, eu queria começar sobre a declaração do Sampoia, que não existe capitalismo e nem socialismo, se uma mescla. Eu serei mais ousado em dizer que, na verdade, a nossa economia atual, ela se aproxima muito do modelo fascista. Em que ponto ela se aproxima do modelo fascista? O que é o fascismo na economia? O fascismo também é uma economia socialista. Só que ele não abole a propriedade privada e, tampouco, abole, digamos, uma margem de liberdade econômica. Ele permite essa liberdade econômica, com a diferença de que, na verdade, o Estado controla ou se apropria de uma parte dessa renda. Mas eu acho que a questão que tem que ser discutida é o seguinte. O que é o capitalismo? Quais são os valores do capitalismo? E o que é o socialismo? Quais são os valores do socialismo? Um aspecto cabal do capitalismo é o quê? É que cada indivíduo tem a liberdade de expor dos seus bens e do seu trabalho, através de relações voluntárias com seus concidadãs, através das livres trocas comerciais. E qual é o papel do socialismo? O papel do socialismo é tirar desses milhões de agentes econômicos e transferir esse poder para uma diminuta burocracia estatal que está querendo planejar de cima para baixo a economia. Nós sabemos que é humanamente absurdo você planejar milhões de expectativas racionais, milhões de necessidades humanas, milhões de bens de consumos a serem produzidos. Mas em que ponto nós estamos caminhando para o nacional socialismo econômico? Ou seja, o estatismo econômico. Isso apoia parte do pressuposto de que a crescente intervenção do Estado da economia é necessariamente um defeito do capitalismo. Quando, na verdade, a crescente intervenção da economia é simplesmente o fato de que o socialismo, embora tenha demonstrado fracassos no âmbito político e econômico, ele tem ganhado uma vitória no âmbito cultural. Bom, o tempo esgotado. Muito da crise econômica atual é causa. Pois não. Não, pode concluir rapidinho aí. São dois minutos para cada um, senão a gente não vai concluir. Só concluindo. Só concluindo. Grande parte dos problemas econômicos atuais é causado por esse Estado que está intervindo aí e que o Sapoy, de fato, defende. Acho que o Sapoy podia responder, né, Daniel? Não, então, deixa eu só falar, porque agora é a minha vez. Aí depois, na hora que chegar do Sapoy, ele completa, né? Eu quero dizer aqui que eu concordo com o Kondi, né, é um dos pontos que eu concordo com o Kondi, é esse aí. E o Sapoy, por muitos vídeos, ele defendeu a China, que é justamente o modelo que eu mais critico, né, que é o capitalismo de Estado. Eu concordo com o Sapoy que não existe capitalismo. É por isso que eu sugeri que as pessoas assistissem aquele vídeo de o falso capitalismo, que o capitalismo verdadeiro não está associado com o governo. No capitalismo de verdade, não haveria Banco Central. Banco Central, por exemplo, com o comitê de burocratas definindo os juros. Por que o próprio mercado não define os juros? Isso aí não existe, tem que esperar uma reunião do Copom para definir juros. Agora a Dilma está com essa asneira aí de usar, de novo, né, bancos estatais para reduzir os juros, esperando que os privados reduzam. Isso aí não existe, eles não vão reduzir, não tem motivo. Ninguém nasceu para fazer caridade, ninguém trabalha de graça. Essa que é a verdade. Peraí, 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 Sapoy, deixa eu só terminar. Daí você fala na sua hora. E a China é pior ainda que o Brasil. O Brasil já é ruim, mas a China é muito pior, né, porque lá você não tem liberdade nenhuma. E deixar claro, a China, a gente tem que criticar ferozmente, principalmente pela ditadura da China, não tem liberdade nenhuma. O que eu quero frisar assim, o capitalismo, ele é tão bom, mas tão bom, que apesar da deformação atual que o Sapoy apontou bem aí, ele hoje não tem o capitalismo puro, ele ainda funciona. Então você imagina se fosse um capitalismo puro, sem Banco Central, sem interferência do governo, mercado livre, sem essa burocracia que a gente tem, sem carga tributária, como o Rodrigo Constantino fala, asfixiante, sem a regulamentação excessiva, seria muito melhor. E esse é o ponto que eu quero discutir aqui hoje, né? Então eu vou passar agora para o Giba, para a ordem, depois o... Ah, não, agora o Sapoy, né? Desculpa. Sapoy? É o Sapoy. Eu posso falar na frente, porque eu vou falar só da base histórica. Bom, aí é com o Sapoy. Não, deixa eu falar, que eu gosto de falar logo depois. Vamos lá, o Daniel disse que não vai conseguir baixar os juros, o governo. Por que que consegue? Porque em 2008, os bancos federais, os bancos públicos, entraram fortemente no mercado e roubaram o mercado dos bancos particulares. Então agora os bancos particulares não vão cochilar para não perder mercado. Tudo é uma questão de mercado, é dentro do mercado, é dentro do Capitaliza o Solução. Então na hora que o governo tentar roubar o mercado dos bancos particulares, eles vão baixar os juros, vão ficar sossegados. Mas vamos falar, o pessoal está falando que o mercado funciona muito bem. O mercado, gente, funciona no pão. Por exemplo, o pão, você quer comprar pão, a procura faz o preço do pão aumentar e a padaria aumenta a produção de pão. Agora imagina imóveis. Uma pessoa quer comprar imóvel. A aumenta da demanda pelo imóvel faz o imóvel subir de preço. Só que quando o imóvel sobe de preço, mais pessoas querem comprar imóveis e as pessoas que têm imóvel não vão querer vender. Então o capitalismo, em determinados produtos, ele forma bolhas. Começou isso com a bolha das tulipas, depois a bolha dos mares do sul. Só quando o governo começou a intervir no mercado, que criou o Banco Central dos Estados Unidos, é que foi possível diminuir a formação de bolhas. Então se deixar o mundo por conta do capitalismo, ele é altamente neurótico, ele é eufórico em determinadas horas e em outras horas ele sofre de depressão. Então a necessidade do governo de moderar esse movimento do capitalismo. Não é que o mercado não funcione, ele funciona, mas ele funciona parcialmente e para alguns produtos. Existem produtos que não se produzem, por exemplo, ações, empresas. Então nesses casos o governo tem que intervir, principalmente no mercado imobiliário. Pode falar, moçada. Agora é o Giba, né? Fica à vontade, gente. Pega o gancho e a gente vai... Pode deixar que eu estou segurando o horário aqui direitinho, tá bom? Fica à vontade, Giba. Ah, tá bom. Ah, sim, eu só quero fazer só um início, assim. E sobre o capitalismo, vamos voltar lá para o século XIV. O que aconteceu no século XIV? Os burgueses, eles tinham que defender um ponto de vista burguês e eles começaram, então, a tentar adaptar o mundo a seus interesses, que foi o caso da reforma protestante. Então o capitalismo surge ali. Mas aquele capitalismo, que era o mercantilismo, ali começa a haver um acúmulo bem grande de moeda, de capital. E esse capital passa a ser reinvestido para produzir mais capital. Essa é a lógica do capitalismo. Só que aí que acontece durante o século XV, XVI, XVII, até o XVIII. Os países são protecionistas, porque o mercantilismo é assim, é o protecionismo, o pacto colonial. Quando a gente chega, só que aí tem um grande problema. A Inglaterra, a Holanda e a França, eles não têm grandes mercados para vender os seus produtos. E aí eles começam a empurrar no mundo uma prática que era liberal, ou seja, que liberava os mercados para eles. Eles não podiam vender para a África, nem para a América, porque quem vendia para a América e para a África era a Espanha ou Portugal. Então, o liberalismo não foi a coisa feita pela bondade dos ingleses. Ele foi feito pelos ingleses para que os ingleses pudessem participar do mercado, porque eles não podiam. Aí eles derrubam o mercantilismo e botam em prática o liberalismo. Só que esse liberalismo é feito através de guerra. A Inglaterra, a Holanda, a Espanha, a França, eles começam a promover várias guerras contra os países do terceiro mundo. É o caso das duas guerras do ópio, por exemplo, que foram guerras que foram feitas contra a China para que o povo chinês ficasse viciado no ópio. Bom, Giba, acabou o teu tempo. Próximo, pode falar, fica à vontade. Felipe. A questão aí que o Giba falou, que guerra nunca vai ser um... é uma coisa mais anticapitalista que já se viu, porque guerra só faz fortalecer o governo e os interesses corporativistas, que são as grandes empresas, principalmente a indústria bélica, que abusa dos benefícios do governo para promover esse tipo de guerra. Principalmente quando se tem um banco central financiando, imprimindo dinheiro para financiar todos os gastos da guerra. Inclusive, toda essa guerra, esse imperialismo americano que há, não tem nada a ver com o capitalismo. É bom deixar claro que as guerras só aumentam o governo, o poder do governo sobre os outros e não é o mercado que promove guerra com os outros. O mercado sempre, simplesmente, são drogas voluntárias e propriedade, bens e serviços, procura. E é isso aí. Não tem nada a ver com... Realmente, o capitalismo não é compatível com o crescimento do governo, que é a consequência das guerras e guerras essas que só o governo tem poder de promover e decretar. Agora sou eu, né? Agora sou eu. Bom, primeiramente, o Sapoy, quando ele fala da questão dos juros, ele fala de uma competição, de uma expansão do Estado, dos bancos estatais, que vão forçar os bancos privados a, digamos, a competirem e baixar os juros. Só que os juros não dependem de uma maior ou menor influência de bancos, mas sim do fluxo de dinheiro que o Estado tem. A gente tem que ver que o maior emprestador de dinheiro é o próprio governo. Ou seja, quem se apropria a maior parte do dinheiro é o governo. E atualmente, o governo está o quê? Vendendo juros subsidiados para determinados empresários. Quem é que vai pagar essa conta desses juros subsidiados? Alguém vai pagar a conta, não é mesmo? Ou você acha que você pode mexer no sistema de preços e achar que isso não tem um prejuízo? Quanto é a questão do Gibão falar da expansão comercial dos séculos XVI? Gibão não, Giba. Gibão. É, bom, Giba, Gibal, Gibal Oliveira, Giba Oliveira, não sei. Bom, seja... Giba Oliveira. A questão... Sim, a questão que se coloca é a seguinte. Você fez uma confusão muito doida aí. Na verdade, você está falando do mercantilismo. A conquista, a disputa de mercados entre os países europeus no século XVII é uma disputa mercantilista. Cada Estado Nacional queria um monopólio de um mercado. Então, a gente não fala de uma época liberal, mas sim de uma época mercantil. Uma época em que os Estados Nacionais estavam disputando mercados. Mas a questão que se coloca é o seguinte. Eu acho que a gente está um pouco assim, um pouco fugindo do assunto, porque a gente está falando várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que a questão que a gente coloca já no início com o Sapóia é que, por exemplo, sobre o papel do Estado. O Estado pode ter um papel subsidiário. O que é um papel subsidiário? Naquilo que a sociedade, por conta própria, não pode fazer ou não pode realizar, o Estado poderia auxiliar. Só que a grande questão é que o Estado moderno, o Estado do século XX, interveio justamente para causar as próprias crises econômicas. Por exemplo, a questão do FED, que ele falou do Banco Central das Bolhas. Grande parte das bolhas foram causadas pelos processos inflacionários e deflacionários do próprio FED, inclusive a crise de 1929. Encerro por aqui. É, agora sou eu. Inclusive, pegando esse gancho do Conde, quem que tem o poder de emitir moeda? Que é claramente um processo que vai gerar inflação. É um absurdo você delegar isso ao Banco Central e eles simplesmente, quando eles precisam, emitem moeda. Vão injetar mais dinheiro na economia, quer dizer, e aí quem vai pagar o pato, o consumidor final, lá na ponta. O Conde tratou essa coisa do Estado, eu queria ir um pouco mais radicalmente além, talvez eu seja aqui o único que pense assim. Eu queria até questionar a própria existência do Estado. a gente aceita o Estado como algo necessário, mas quem foi que me perguntou que eu quero serviço estatal? Porque, como eu falei, por que eu tenho que trabalhar cinco meses por ano aqui no Brasil para pagar imposto a nível municipal, estadual e federal? E para não ter serviço que o Estado promete? E aí, eu recebo comentários, ah, mas o Estado tem que cumprir o seu papel, tem que não sei o quê, o Estado, quer dizer, é um conjunto de sábios burocratas que vão arrancar o dinheiro do meu bolso e distribuir para quem eles quiserem? Na verdade, a gente sabe o que acontece, como até o Conde falou aí, através do BNDES vão distribuir, vai se transformar em um verdadeiro bolso-empresa. Então, quem for amigo do rei vai receber esse dinheiro. É isso mesmo, é isso mesmo. É, exatamente. E outra, ou então o dinheiro vai ser distribuído para quem gera votos. Então, criam-se os programas sociais e aí chove dinheiro para onde vai render politicamente. É por isso que o Lula, por exemplo, ele vê tudo a solução pela via política. Ele não vê pela via econômica, nunca vai ver, porque ele acha, ele tem que se fazer necessário, sendo que ele não é nem um pouco necessário. E o Lula, na verdade, ele está copiando esse modelo da China, e, você vê, é um grande amigo do... Bom, vou passar, vai, para não passar o tempo. Bom, vou contraditar o Daniel, então. O Daniel falou que a gente tem que combater a China. Eu faço um convite para vocês, ao invés da gente escolher um sistema de governo e querer implantar ele para os países, vamos pegar os países que estão tendo sucesso e estudar esses países. Quais são os dois países que mais estão tendo sucesso no mundo hoje? Hoje, os dois países mais bem governados do mundo são a Alemanha e a China. como representante dos países ricos e a China como representante dos emergentes. Basta a gente pegar os números e analisar. Não adianta a gente querer que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. As coisas funcionam do jeito que dá certo. A gente tem que adotar o pragmatismo e não ficar ideologicamente imaginando como que tem que ser as coisas. A Alemanha está dando um banho de inteligência nos países ricos porque eles são austeros. Os alemães, se o político falar em gastar lá, eles não votam no político. Enquanto isso, um cara da Grécia se matou para não economizar. Nós temos que adotar a austeridade. Independente de ser socialista ou capitalista, a pessoa tem que ser rigorosa, austera. Vamos lá, o Conde falou do BNDES, que o BNDES está dando dinheiro. É claro que o BNDES subsidia investimento, mas e quanto de emprego que vai gerar esse investimento? Quanto de tributo? Então, apesar do juros ser subsidiado, isso aí dá lucro para o governo. O Daniel também falou da emissão de moeda pelo governo. Quem começou a emitir moeda foi a Holanda. O segundo país que emitiu moeda foi a França através de um banqueiro inglês. Então, deixaram na mão de um sistema privado a emissão de moeda e quebrou a França. Então, o Estado tem que monopolizar a emissão de moeda. Não tem outro jeito. Eu desafio o Daniel apresentar um país sem governo. O Brasil não tinha governo na época dos índios. O que aconteceu? Foi invadido. Se nós tivermos um país sem governo, ele vai ser simplesmente invadido, gente. Tem que ter um Estado forte, uma força armada forte para defender a integridade do país. Não existe país sem força armada. Os outros vêm e roubam, gente. Se deixar, eles invadem a Amazônia. Nós temos que ter um Estado forte. Não adianta você querer ser ideológico sem ser pragmático. A gente tem que ver quem deu certo e copiar. Olha só, eu quero só interromper um instante. Só terminar. Rapidinho. Vocês vão concluir. É só para avisar o seguinte. O pessoal está reclamando muito do tempo aqui no Twitter. Tem muita gente reclamando do tempo. Mas, na verdade, a programação tem uma hora e a gente teve que arrumar um jeito de conseguir colocar o máximo de informação possível no programa. Mas eu quero avisar os convidados que estão aqui presentes o seguinte. Tentem ser breves na colocação de vocês. tocou o alarmezinho ali, não tem problema. Pode concluir o assunto. Não vamos deixar o assunto no meio do caminho, tá bom, gente? O tempo está excelente. Pode ficar tranquilo. Fique à vontade, gente. Vamos em frente, tá? Agora, foi dito aí que a guerra é anticapitalista. Com certeza a guerra é anticapitalista. Mas, e outra coisa que o Condenta esqueceu é que eu falei que o mercantilismo ele era uma prática antiliberal. E depois surgiu o liberalismo no século XVIII e XIX. Então, isso, qualquer livro que você pegue, você vai ver que realmente no século XIX surgiu o liberalismo. E o liberalismo principalmente da Inglaterra. Inglaterra, França, Holanda e Estados Unidos. Mas, a guerra anticapitalista, mas, nenhum povo vai ser invadido e vai aceitar uma invasão sem provocar uma guerra. E foi assim nas duas guerras do ópio. O governo chinês proibiu a venda de ópio e o uso do ópio na sua população. E aí, o que foi que a Inglaterra fez? Invadiu a China e forçou os chineses a continuarem viciados no ópio. Isso é, isso é, todo mundo, qualquer livro de história você vai achar isso também. Então, e a guerra do Iraque? A guerra do Iraque foi para pegar a armadilha? Não, foi os Estados Unidos querendo derrubar um ditador porque o Iraque tem muito petróleo. E aí, quem está reconstruindo o Iraque? São empresas americanas. Então, a guerra no seu país é anticapitalista, mas a guerra nos países dos outros é investimento. Os Estados Unidos, por exemplo, adotou uma política de controle sobre a América Latina justamente por isso. Todo presidente que era anti-americano, não precisava nem ser comunista, não precisava nem ser comunista, todo presidente que era nacionalista durante o século XX foi deposto em todos os países da América Latina. Por quê? Porque os interesses dos Estados Unidos estavam sendo contrariados. Então, sim, a guerra é anticapitalista, mas a guerra faz parte do capitalismo. é assim que as pessoas resolvem, dois governos resolvem suas... A guerra faz parte do mundo. Do mundo, exatamente. E ela é usada pelo capitalismo. Ela não é intrínseca ao capitalismo. Eu acho que ela é intrínseca a qualquer humanidade enquanto ela existir. Mas ela é usada pelo capitalismo, pelo sistema capitalista para projureir realmente, porque ninguém vai aceitar a guerra. E outra, acho que já acabou o meu tempo, né? Já, já acabou. Agora o Felipe, né? Essa palavra. É, mas você tem que ver aqui o que é que é que faz isso acontecer, né? Por exemplo, o poder do governo, a sua Constituição, o governo ter o poder de decretar guerras. E primeiro, os benefícios que as empresas têm onde se unem com o governo para adotar políticas que possam beneficiar ambas as partes, tanto as empresas ou corporações que são privilegiadas pelo governo, como o próprio governo. Então, óbvio que essa guerra pode ser rentável para os amigos do rei e para o próprio rei. E o que foi citado aí pelo Karen, a questão do BNDES, dos financiamentos aí, o que pode gerar de emprego, o que pode gerar de consumo. Isso aí, obviamente, é uma política que com certeza só vai aumentar, expandir cada vez mais o governo, né? financiando empresas que são amigos do rei, mas aí você tem que ver a imoralidade, né? Porque quanto maior os impostos, mais pessoas, principalmente os mais pobres, vão perdendo suas riquezas em detrimento de empresas que estão sendo privilegiadas pelo próprio governo. Então, aí que você vê a imoralidade que é o BNDES, que não é só um mero repassado de recursos que beneficia o empresário que são parceiros do governo, como também empobrece e pega o dinheiro dos pobres e distribui para os mais ricos. É como se fosse o Robin Hood e as aversas. Então, é isso que acaba acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A questão a ser adotada aqui é a liberalização do mercado, com certeza, e medidas liberais onde são adotadas em qualquer lugar do mundo traz grandes benefícios, tanto é que no Panamá, o Buensblay, que foi publicado recentemente no artigo Mises, é que não há Banco Central e o país nunca, desde que não teve Banco Central, nunca passou por uma crise financeira, nunca passou por uma crise monetária, inflação de 1% no máximo, a moeda adotada livremente, o setor bancário desde que foi liberalizado passou, na questão de poucos anos, passou a existir mais 120 bancos em concorrência entre si, isso promoveu a livre escolha do consumidor, do indivíduo para escolher sua moeda, adotar a mais estável e as reservas fracionárias acabou sendo um risco dos bancos comerciais e eles acabam evitando, uma vez que o governo não tem poder de oferecer pacotes seguros para esses bancos ficarem mais ousados e não estarem nem aí, agir sem responsabilidade de forma inconsequente e imprudente. Então é isso aí. eu gostaria de pegar dois aspectos a seguir, eu estou com medo apenas que a gente esteja fugindo do assunto, porque a gente está discutindo outros assuntos econômicos que estão fugindo do tema capitalismo e socialismo, por exemplo, essa questão. A gente está discutindo os vícios da coisa, por exemplo, o Sapoya citou o caso do John Law, que é um escocês, que introduziu uma moeda privada e ele passou a perna em todo mundo. Tudo bem, vamos analisar essa seguinte questão. O governo, ele tem uma forma muito mais interessante, ele tem monopólio da moeda. Quando ele quebra, ele faz uma coisa muito mais sacana chamada inflação. O que é inflação? Inflação é um imposto. Imposto? O que é um imposto? Ou seja, quanto mais você emite moeda sem lastro, você está transferindo dinheiro dos povos para os ricos, porque os pobres não têm como repor as perdas reais do valor da moeda. Eu não vou chegar ao mérito de discutir se é válido ou não a privatização da moeda. É um assunto que poderia gerar um outro debate. Quanto à questão do pragmatismo estatal, a China, nem com pragmatismo estatal serve dizendo para alguma coisa, porque essa visão é baseada num economicismo que, me desculpe, é muito limitado. É um regime totalitário, um regime draconiano, é um regime que, na verdade, foi permitido justamente para favorecer uma elite burocrática que, percebendo que a economia planificada total não deu certo, então você faz uma concessão ao capitalismo, se enriquece com os capitalistas e permanece o regime de opressão que até hoje persiste lá. Ou seja, o capitalismo está sustentando o socialismo sim. A questão que se coloca é o seguinte, quem é que produz a riqueza neste mundo? É a sociedade capitalista. É a sociedade economicamente capitalista e livre mercado que está sustentando esses burocratas eleitos e mágicos que acham que tem mais autoridade que a gente por quê? Porque tem poder político e porque, muitas vezes, eles julgam baseado em critérios políticos. Então, baseado nisso que a gente tem que entender, quem é que você confia mais? No burocrata de Brasília que tira o dinheiro através do seu dinheiro através do imposto ou você mesmo com o dinheiro no bolso? É, agora, só perguntar para o Negrim que horas que ele vai colocar o ouvinte? Dá para fazer mais uma rodada ou os ouvintes? Não, não, não vai dar para fazer mais uma rodada não, Daniel. Você fala, eu vou ler aqui algumas perguntas do Twitter, o pessoal está tweetando direto. Quero pedir para você que está ouvindo a Rádio Vlogs se tuitar com arroba a Rádio Vlogs que já já eu vou ler o seu Twitter. E logo após o Twitter a gente já vai abrir para os ouvintes entrarem ao vivo. Tem muita gente querendo entrar ao vivo. Fica à vontade, Daniel. Tá, então, essa coisa do socialismo, o que eu acho interessante é o seguinte, quantos partidos socialistas ou comunistas existem no Brasil, e quanta gente defendendo? Tem muitos socialistas aqui e eles acham que a solução é essa, é via Estado, via políticas sociais, arrancar dinheiro das pessoas para dar para outras. Aí, o que acontece? Pega o exemplo do Pan-Americano, eles acharam uma solução para ele que não poderiam achar, é um banco que tinha que ter quebrado e aí tiraram lá do fundo garantidor que nem era para isso, para salvar o banco e salvar. É tudo isso que a gente critica. Justamente, o capitalismo não tem nada a ver com isso, não é essa a proposta. O Sapoy, por exemplo, falou assim que, eu até entendo o que ele falou assim, a gente não vai acabar com o Estado. Realmente, eu não tenho ilusão que a gente vai acabar com o Estado amanhã. O que eu defendo é o seguinte, é redução gradual do Estado a longo prazo até ele chegar no mínimo e aí, quem sabe, daqui a alguns séculos a gente vai chegar no anarco-capitalismo, até lá a gente já morreu. Bom, o Sapoy é que não vai ter outra rodada, mas ele poderia até, já que ele gosta do exemplo da China, ele poderia mirar em vez da China em Hong Kong, que é a economia mais livre do mundo, ela não tem praticamente recursos naturais, ela faz intensas trocas comerciais e está muito bem, obrigado, ninguém está reclamando em Hong Kong, né? Hong Kong é a China, Daniel. Ah, não é bem a China, não, ela tem uma constituição própria e ela... É a China da Inglaterra, né? É a China da Inglaterra. Exatamente. Ela era da Inglaterra e foi devolvido para a China. E Taiwan também é isso? Perdida na guerra do ópio. Não, ela tem autonomia para operar levemente. Vai voltar, vocês vão ver. É tudo, a grande China, você está falando só da China continental, tem a grande China que pega a China continental... Mas a China continental é diferente da China Hong Kong. A China continental é diferente. A China comunista e a China capitalista. Vocês pegam um país, vocês pegam uma cidade-estado, você não pode comparar Hong Kong que é totalmente São Paulo com um país como o Brasil ou Estados Unidos ou Alemanha. Claro que pode comparar. Não, 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 não. Quem não? Não, não, não. Porque Hong Kong vive do dinheiro da China, gente, assim como o Panamá vive do dinheiro do canal do Panamá. O cara citou o Panamá, não pode citar país pequeno, vamos citar, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha. O dinheiro da China, rapaz, foi só em 2000, foi só em 99 e foi anexado. Antigamente, Hong Kong era ligada ao Comeuí, foi o Império Britânico. Só depois comercializava para a China, pegava as coisas da China e vendia para a Inglaterra, gente. A proximidade faz roubar o dinheiro, assim como a Alemanha rouba a Europa, assim como São Paulo rouba o Brasil. Eu acho assim, que você não pode comparar um país como a Hong Kong, porque Hong Kong também são, Hong Kong não tem seca num lado e enchente no outro. Hong Kong não tem uma população gigante, muito concentrada de um lado e por cento de Hong Kong... Os Estados Unidos tem uma população grande, foi capitalista... Hong Kong não tem problema de epidemia em um lado. Então Hong Kong não é base pra... Você só pega o Hong Kong... Tá bom, eles pegam o capitalismo americano. O capitalismo americano foi crescendo através de liberação puro. O capitalismo... Quebrou em 1929. E aí quebrou em 1929. Não, senhor. Quebrou? Quebrou em 1929 por causa da influência do Fed americano, lá que emitiu moeda, ficava brincando de fazer inflação para estimular o consumo. Foi sim. Não. Desde 1913 que o Banco Central passou a existir, que os Estados Unidos foram gradualmente deixando de ser capitalista, a moeda foi perdendo cada vez mais o seu poder de compra e foi inflacionando cada vez mais. E por que inflacionando? Porque eles estavam querendo estimular o consumo. Pegaram o bucadinho e o burocratazinho brincando com a moeda, brincando com a moeda geraram a quebra, geraram a bolha, a especulativa. Pessoal... deixa eu só interromper só interromper vocês é porque o tempo está curto e se a gente ficar discutindo nenhum ouvinte vai entrar, pelo menos alguns têm que entrar. Então, pedi para o Negrim colocar e aí ele pergunta para alguém, alguém responde e depois coloca o outro rapidinho. Mande lá, Negrim. Bom, maravilha. Esse é o Zona de Conflito, gente. Você que está ouvindo a Rádio Vlogs aí, agora você vai fazer o seguinte, é muito fácil participar. Eu estou aqui com o Daniel Fraga, com o PC, o Sapóia. Estou com o Conde, com o Felipe e com o Giba. Não é isso, gente? É. Isso aí. Bom, é o seguinte, tem o ícone do Skype aí na página, é só você clicar no ícone que automaticamente você vai estar ligando para o Skype da Rádio Vlogs, ok? Antes disso, eu quero ler alguns twitters bem rapidinho, só vou ler para vocês acompanharem o que está acontecendo no Twitter. O Ulisses, que vocês conhecem, está desesperado no Twitter, mandando várias, tweetou várias vezes na Rádio e ele colocou o seguinte, é necessário que comentem a base de sustentação moral do capitalismo, que é a meritocracia. Tá? Isso foi um comentário dele. O Sérgio Hendrigo botou, nunca antes na história da humanidade houve sociedades sem uma organização semelhante ao Estado. tem muita gente tweetando. O Couto também colocou o seguinte, tem um Twitter do Couto aqui que eu separei, bem interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz que é um ex-socialista, eu vou colocar o Couto ao vivo aqui já já, tá? O pessoal está ligando direto aqui no Skype, vamos começar com os ouvintes, tá ok? Continue tweetando com o arroba Rádio Vlogs, vamos com o ex-socialista aqui, já de cara. Deixa eu colocar ele na conferência aqui, peraí. Prontinho. Bom, agora sim, maravilha. Estamos aqui com o ex-socialista, teve gente que reclamou ali dizendo que foi um programa partidário, algo desse tipo. Bom, então tá aí o Cru, um representante ex-socialista. Tudo bem, Cru? Tudo bem, meu nome é Couto, o Daniel já me conhece de outro debate, o Conde também, o Sapo é só via só via blog mesmo YouTube, eu vou fazer uns comentários, o Sapo vai lembrar de mim. O Daniel Fraga, eu já comentei com ele, vou comentar de novo, que há dois anos atrás eu era um socialista não ferrenho, mas eu acreditava nesse movimento, tive vários embates com ele via YouTube, ele até se lembra que sempre que confrontam assim, a ideia é muito boa, ele sempre debate, e hoje eu concordo com ele, não em 100%, mas pelo menos em 50% ali, ele tinha razão e eu que era um ignorante, né? Então, eu vou, eu ouvi todo o debate de vocês aí, que durou cerca de 50 minutos e eu fiz um resumo para escrever, sendo que eu sei que eu tenho 3 minutos. Então, vai misturar um pouco as ideias, mas tudo que eu escrevi aqui conflita um pouco com o que cada um comentou aí, né? E eu ia comentar sobre a meritocracia, eu já removi aqui, só deixei um lembrete porque o Ulisses logo na sequência ele fala mais sobre o assunto. Então, vamos lá. A realidade que o Sapoia, ele começou discursando, realmente é a realidade hoje no mundo, né? Essa é a realidade. A realidade são que várias economias estão trabalhando junto, né? Só que o socialismo, ele é um câncer da sociedade. Eu concordo com o Conde que isso é um tipo de fascismo. É só você estudar a história por completo da humanidade que você chega nessa conclusão facinho, facinho. Só leva um pouco de tempo, como eu demorei justos 8 anos. Mas, tudo bem. e Cuba vive do capitalismo. Eu tenho um amigo em Cuba, né? Estou tentando acordar ele aqui desde o debate para ver se ele entra porque eu estava esperando alguém defender Cuba. Se alguém defendesse Cuba, eu ia colocar ele no ar e ia passar vergonha. Cuba se mantém em três cidades e nas três cidades está lotado de capitalismo. Lá vende tudo, menos carro, né? Porque colocaram aquela máscara, não vende carro, então tem tudo. Mas lá já tinha tudo, tinha celular, tinha tudo. Só o povo não tinha poder para comprar, né? Essa é a ideia, essa é a... A Cuba é mensurada e resume exatamente isso, né? E o capitalismo, eu apoio o capitalismo hoje porque ele, eu chamo de o melhor medidor de esforço. O melhor medidor de esforço hoje que existe é o capitalismo. É só eu colocar ele para funcionar direitinho como o Daniel disse aí e tudo funciona. Não precisa de socialismo nenhum. Socialismo, infelizmente, cria vagabundo. Socialismo, ele deturpa, ele deturpa o trabalhador e o trabalhador não sabe disso. Porque no Brasil todo mundo quer direito, mas ninguém quer trabalhar. O socialismo, eu não vou resolver, eu vou continuar aqui porque senão eu vou acabar emendando em outros assuntos, né? O Lula é um canalha, todo mundo sabe disso, né? Agora, quanto ao Felipe disso aí, é exatamente isso. O país tem que ter força armada, como diz o Sapoy. Existe uma frase de um filósofo que é o seguinte, um país sem forças armadas, o primeiro só sapata com uma faca na mão, ele se torna um deus. Tem que ter sim. É, exatamente assim. Olha lá. Bom, eu vi o vídeo do Sapoy elogiando a Dilma, não concordo economicamente em nada com o que eles falam, né? Brasil não está crescendo, é muito diferente, estão empobrecendo, tá? A divisão não está sendo tão boa assim. Na Alemanha, Sapoy, tem um colega na Alemanha correspondente meu, lá não está tão bom assim não, né? Às vezes eu sempre verifico o que me passam e eu confronto com um alemão. Eu mando para ele, ele lê e fala, pô, peraí, a nova ordem mundial, vai prolongar muito o assunto, mas a nova ordem mundial, a economia está muito, muito complicada, está, essa bagunça, ela vem sendo programada já há 30 anos atrás, né? A gente só não queria enxergar, a gente só não tem esse material na mão, né? E o plano da última guerra, o plano da última guerra no Irã, ele foi muito além. Os Estados Unidos só não invadiu o Irã? Ninguém está aqui. Mas, cara, eu vou pedir para o Sapoy responder, porque foi direto para o Sapoy. Sapoy, dois minutos. Ô, Migrinho, eu gostaria de fazer um convite para você e para o Daniel Fraga, para poder, para você mediar os debates que eu acho muito inteligentes e para o Daniel Fraga abandonar um pouquinho essa orientação do Rodrigo Constantino. eu acho que ele está enganado com relação às previsões do Rodrigo. O Rodrigo previu num vídeo do Daniel de 18 de 10 de 2010 que o Brasil ia ter crise, que a Lula e Dima, manual de destruição do Brasil, que estava plantando sementes de uma crise futura, que era uma bomba relógica. E o Brasil vive um novo milagre econômico, não tem nada de crise. Ele ali falou que a Alemanha está mal. 10% ao ano é milagre econômico? Milagre econômico é 10% ao ano como no milagre do passado dos militares. Isso é milagre econômico. A Alemanha, só para resumir, a Alemanha, não só economicamente, eles estão muito preocupados como a educação. Aí vai dar muito pano para a manga, mas o processo de falta de educação, o processo de desmoralização da sociedade, deseducação, que os nossos livros hoje são não é uma lamentação. A nossa deseducação está acontecendo na Alemanha. Essa é uma das maiores preocupações lá. E esses jovens de hoje, eles vão ser os economistas do futuro. Então a gente poderia discutir por muito tempo, mas tem muita gente querendo falar. Aí já deu para ter uma ideia. Você já falou bastante que tem um monte de gente querendo falar aqui na rádio. Coloca o Ulisses aí, questão de justiça. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Daniel. Falou, Cônio. Obrigado. Um abraço. Vamos falar com outros ouvintes aqui. quem quiser participar é só ligar aí agora no Skype da Rádio Vlogs, gente. Liga aí, é só apertar o botão. Quem tiver coragem aí é só apertar, ok? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar mais um ouvinte aqui bem rapidinho. É, deixa eu ver. Caramba, rapaz, já está complicado porque o Skype está começando a travar aqui. Já tem bastante gente ligando. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Convidar para a chamada. Vamos ver se pega. Espera aí. Fernando entrou. Fernando Mangione, tudo bom? Opa, beleza. Bem-vindo aí à zona de conflito. Fica à vontade, cara, dois minutos. Olha, como o tempo é curto, eu só queria fazer algumas correções sobre o que foi falado aí, alguns erros históricos que várias pessoas falaram, agora não me lembro o nome de cada um. Vou fazer essas correções. Primeiro de tudo, o que caiu com o muro de Berlim foi o comunismo, não foi o socialismo. O socialismo existia antes e continuou existindo depois. O que acabou com a União Soviética também foi isso. Em 1929, a crise de 1929, que falaram que o Banco Central americano foi causado porque o Banco Central americano estava distribuindo dinheiro, como fez dessa vez, não é verdade. a crise de 1929 ocorreu justamente porque o Banco Central americano não ajudou os bancos, não ajudou as instituições como foi feito agora, essa última vez. Terceiro ponto, o Banco Central americano é privado, não é público. É uma instituição privada. Então, isso aí que falaram que o governo americano e o Banco Central é uma instituição, é o público, que é o governo americano, e o Banco Central americano é privado. São duas coisas diferentes. Se dar um... Isso aí está errado. Você pode... Eu gostaria de responder essa pergunta, por favor. Só tenho dois minutos, então deixa eu colocar os pontos, daí vocês podem... Deixa ele falar, gente, senão atropela ele. Hong Kong. Hong Kong é praticamente um paraíso fiscal em termos de porto e aeroporto. Aquele pedaço de terra só existe para que os navios possam fazer, atracarem ali e pagarem menos impostos, assim como existem em países fiscais, etc. Então, Hong Kong depende massivamente de todo o resto do mundo para existir. O modelo deles em si, se não fosse pelos outros países, não funcionaria. com relação à desregulamentação do mercado, que ocorreu em 1970, hoje em dia, qualquer pessoa que já tenha ouvido falar em Forex, você pode abrir uma conta em qualquer site de Forex, 1 mil dólares de margem e você compra 1 milhão de dólares em barris de petróleo. Ok, Fernando, a gente está com um tempo muito curto. Eu vou pedir só para o Kondi responder essa pergunta bem rapidinho, Kondi. Dois minutos. Na verdade, não foi uma pergunta que colocou a opção, né? Uma coisa é a seguinte, o nosso amigo fez uma confusão entre comunismo e socialismo muito grande. É uma confusão aí. Na verdade, tanto comunismo como socialismo são fases de transição de uma expansão totalitária do Estado em que, supostamente, ele vai criar um coletivismo absoluto. A União Soviética faliu por seguir esses dois princípios, tanto socialismo como comunismo. Para mim, essa diferença sua é bastante contraditória. Quanto à questão da crise de 1929, antes, só para explicar. Não, tudo bem, eu sei, mas eu estou explicando uma questão só para corrigir. Só para acabar, só para acabar. A crise de 1929 foi o seguinte, antes da crise de 1929 acontecer, durante 10 anos, o FED gerou um processo inflacionário, um processo inflacionário de estímulo ao consumo. O que você está falando, de certa forma, é correto? Esse processo inflacionário gerou uma bolha, uma procura desenfriada de ações. E quando o governo percebeu essa procura desenfriada e começou a reter esse dinheiro, o que aconteceu? Houve uma retração também do consumo, uma retração também dessa procura. E o preço acabou despencando absurdamente. Ou seja, foi um problema de fluxo monetário que acabou gerando crises de outra natureza pelo fato de o Estado querer regulamentar tudo. então o processo de regulamentação do Estado na economia não começa a partir do Keynes ou a partir de Roosevelt. Começa a partir dos anos 10 e 20, a partir da Primeira Guerra Mundial para cá, ou até um pouco antes. Só para esclarecer. Bom, maravilha. Obrigado, Fernando, mas infelizmente, o tempo acabou e a gente vai ter que encerrar este programa. É uma pena, porque nesse exato momento a audiência está muito bacana, tem muita gente escutando, mas a gente vai ter que encerrar. A gente está tentando um horário um pouquinho melhor. Esse programa não pode ser menos de duas horas, não tem como. Fica muitas perguntas aí, muitas colocações que não ficam bem feitas. Fica muita coisa no ar. Bom, Daniel, e aí? Não, pelo menos deu para aproveitar o tempo que a gente tinha. A intenção, eu até cogitei colocar na sexta, mas enfim, a partir do próximo a gente ajeita e coloca duas horas. Então, eu vou depois colocar isso aqui no meu canal, a gente pode continuar o debate lá, entendeu? Da mesma forma que eu falei dos outros, enviem vídeo-respostas ou comentem lá, porque realmente o tempo é curto e a gente tem que respeitar e fazer o quê? Paciência. Exatamente. Bom, deixa eu agradecer aqui o Fernando Mangione. Fernando, fica ligado aí na Rádio Vlogs que esse não é o primeiro nem o último. Vão ter vários. Com certeza. Não, mas entendeu? A gente está começando aí. Para só falar uma coisa? Para só falar uma coisa rapidinho? Pode falar. Para só concluir uma coisa? Infelizmente, por exemplo, são quatro pessoas em uma hora. Teve tantos assuntos que infelizmente nós não podemos abordar, falar. Então, isso realmente deixou a desejar um pouco. Eu acho que a gente tem que repensar um pouco essa questão do debate, até realmente para ter uma noção maior de conjunto, porque ficou muito fragmentada a coisa. Mas fora isso, eu acho que vale a pena a tentativa. Eu acho que nós, tanto o Sapoya como o Giba, fizeram boas explanações, fizeram explanações razoáveis dentro do ponto de vista deles, como o Daniel Fraga e o nosso outro amigo, acho que é o Felipe, e tudo. E agradeço pela oportunidade. Ok. Bom, PC quer falar mais alguma coisa? Sapoya, Gilberto, Felipe? Eu gostaria de falar, Negrim. Ô, Negrim, pelo pouco que você fala, eu gosto muito, eu acho que você é muito inteligente, eu não sei porquê, mas eu tenho uma ideia de que você é muito inteligente. E eu estou aqui também debatendo, porque eu acredito na inteligência do Daniel Fraga. Eu concordo com 80% das coisas que ele fala, só não concordo com esse jeito exagerado de atribuir o mercado a solução para tudo. Eu gostaria de desafiar ele a dizer aonde vai estar a crise que o Rodrigo Constantino previu dia 18 de 10, 2010, naquele vídeo que Lula e Dilma é manual de destruição do Brasil. Não tem crise prevista para o Brasil. Esse trend que vai ter uma crise é mentira. Eu gostaria de desafiar o Dan e pedir para ele largar a mão de olhar para o Rodrigo Constantino que ele está embarcando em canoa furada. Olhar para quem acerta nas previsões. Então, eu fiz previsões de que a inflação ia cair, acho que no início de 2011, caiu, é fácil acertar. Agora, ele está em pessoas que erram. É só ele olhar a pessoa certa que ele vai ficar melhor abalizado. Eu posso falar só uma coisa também? Gente, olha só, eu estou no meu limite, eu tenho um minuto. É 30 segundos. Vai, rapidinho. Eu só queria falar para o Daniel Fraga que ele critica o governo onde o governo é melhor que a economia. Se ele criticar a educação, a saúde, que realmente é uma porcaria e tem que melhorar porque senão o Brasil vai perder esse milagre econômico, mas ele critica onde o governo está acertando mais que a economia. Então, critica a educação, por exemplo. É, na verdade, acho que você falou o contrário. Eu considero a economia melhor que o governo. Deveria haver uma separação total do estado da economia, mas enfim. Agora o tempo acabou, não dá para desenvolver. É. É isso aí. Daniel, olha só, eu quero te fazer um pedido. Não dá para mudar essa programação para sexta-feira, não? às 21 horas, de 21 até às 23. A gente tem a rádio livre. Dá para a gente ficar... Dá, dá. Vamos mudar. Vamos mudar então. Sexta-feira, 21 horas até 23. Esse programa é muito denso, cara. Tem muita informação. Eu acho que quatro participantes é muito conteúdo para um programa só também. Acho que a gente pode queimar esses cartuchos aos poucos, entendeu? Vamos repensar, vamos remodelar isso daí. A gente está aprendendo, como o Ulisses falou ali, realmente, mas eu acho que a ideia é boa, hein? A ideia é boa, o pessoal está gostando. E outra coisa, esse é o terceiro programa, a gente está... Claro, eu mesmo admiti erros nos primeiros, de questão de tempo. A gente vai fazer um ajuste fino, a gente vai chegar no modelo certo. É só questão de tempo. Bom, maravilha então. Mais uma vez, brigadão a todo mundo aí a participação. Eu hoje estou meio mal da garganta, meio doentinho, mas eu fiz questão de fazer essa programação porque eu gosto muito. Tem muita informação boa aqui e eu não vejo nada na internet nesse nível, gente. Sinceramente, eu não vejo nada na internet nesse nível. Tem gente aí que anda falando aí da Rádio Vlogs e tal, mas é difícil juntar esse pessoal aqui, Daniel Fraga, Sapóia, Conde, Felipe, Giba, é difícil. Falar de bobeira, de bobagem, ficar trolando, é mole. Eu quero vir para cá discutir aqui. Vem para cá, para a zona de conflito, vem. Tá bom? Um abraço aí, gente. Brigadão aí, Daniel. Obrigado, obrigado a todo mundo aí da conferência. Brigadão aos participantes e vamos em frente. Não vamos deixar esse negócio aqui dar para trás não porque está pegando fogo. É a zona de conflito mesmo, gente. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tá bom? Então, só para reiterar aqui, sexta-feira, 21 horas, 21 horas, até as 23, serão duas horas de zona de conflito, tá? E a gente vai vir aí para pegar fogo mesmo, meu irmão, tá bom? Um abraço a todo mundo que ficou ouvindo a Rádio Vlogs. Fiquem agora com o doutor Hit. Ele fala de sexo, de... Ô, 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 Sapóia, você tem aí uma dica aí, né? Como é que é o negócio lá? Orgasmo simultâneo. Tá bom de eu participar com ele aí, se você me chamar, eu participo. Orgasmo simultâneo, rapaz. Aí, ô, Hit, Sapóia é especialista. Legal, legal. Sapóia é o fodão aí, né? Porra, boa. É que eu tô velho. Só foi, porra. Tá bom, então. Obrigado, Daniel. Mais uma vez, considerações finais aí do Daniel Fraga e vamos ceder aí pro doutor Hit. Não, excelente. Gostei, apesar do tempo curto, gostei e eu convido aí todo mundo a acessar os canais aí de todos os participantes e comentar, né? Fazer vídeo-resposta, é isso que a gente tem que fazer. E até sexta, né? Beleza. Sexta-feira, então, galera, encontro marcado aqui, zona de... Gente, dá pena de sair da rádio agora porque a audiência está fervendo. Fervendo, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo aí. Fiquem com o doutor Hit. Quem sabe o Sapóia entra aí e vai ensinar você a ter orgasmos múltiplos, meu irmão. Que isso, mano? Isso vale ouro. Um abraço, galera. Obrigado, Brasil! Obrigado, Brasil!